Você tem esse bagulho, essa fama, você é cachaceiro, mas já acontece de você atrapalhar o seu show por ter muito bêbado? Todo show deve ter uns bêbados lá, quem enche o saco? Já jogaram o truco no meu show. Olha aí, realmente isso. Você atinge níveis que não dá pra chegar perto. Não, isso não é nem piada, cara, mas eu uso como piada, porque uma vez eu só ouvi um... Seis! 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 Que deu, rapaz! Piada, puta! Corno, mano! Aí eu falei, vocês tão jogando o truco! E o cara fez, falou, não, Karmax é o próximo. Eu juro, isso não é piada. Eu conto no show. Parece que eu escrevi, mas não é piada. O cara falou, Karmax é o próximo. Não, mano, já jogaram o truco, já deram o PT. Teve um show que eu fiz com o Boleiro, uma vez em... Claro, não, era. Esqueci o nome da cidade, é perto de Piracicaba. Que o cara, ele era muito fã, só que ele bebeu tanto. Cabra e uva? Cabra e uva. Só que ele bebeu tanto que ele deu o PT, desmaiou. Só que os caras sabiam que ele queria tirar foto comigo. Ele falou, ô, você tira foto com ele? E ele desmaiado. É um morto muito louco. Aí eu falei, junta todo mundo. Eu peguei ele no colo e tirei a foto aqui com ele. Imagina esse maluco quando acordou no outro dia. Tem a foto com o Cirilo. Mas é a mesma coisa comigo quando eu sou no Rodeio. Eu vou lá tirar foto com o cantor. Às vezes eu tô meio louco. Eu falo de Barretos, mas é porque Barretos eu tourei o pau porque eram minhas férias. Então eu quero que se foda. E a primeira vez que eu tava lá, a fase que eu tava vivendo. Então, pra mim isso aqui não é prejudicar não, moço. E aí eu fui tirar foto com o Trio Parada Dura. Fazendo aquela pose que o pessoal que eu ajoelho e eles me abençoam. Isso começou lá em 2014 com o Ari Toledo. Me abençoar aí e tal. E aí eu tirei essa foto. Comigo, em 2013 a gente fez. Você tirou uma foto comigo assim. Porque ele esqueceu dessa parte. Mas tudo bem. Desculpa. Aí eu fui fazer isso com o Trio Parada Dura. Só que eu tava tão bêbado que eles me seguraram. E aí tirou a foto e eu não lembro. Também tinha três. Um segurou a cabeça, outro corpo e outro assim. E aí eu tirei essa foto e eu não lembro de ter feito isso.